Fala galera, quem aqui? Eu me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje, pela primeira vez aqui no canal, vamos trazer um vídeo lá do canal Chaves, a Lenda Ninja. Galera, brotou na minha timeline. Estou ansioso porque é uma parada de Naruto. Ah, é? É, é uma parada de Naruto. Caraca, eu pensei que era um só para o Chaves. Não, é o Chaves, só que o Chaves é o Naruto, o Kiko é o Sasuke, a Chiquinha deve ser a Sakura, entendeu? Entendi, entendi. Então, mano, é o episódio 1. Bora ver como é que vai ser porque eu só vejo brisas acontecendo na minha cabeça. Então, mano, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa o like que ajuda muito. E nos acompanha lá na Twitch que tem live todos os dias, às 18h. E hype o vídeo, galera. Hype vai ajudar a gente, tá? Hype o vídeo, ajuda nós aí. Caraca, eu pensei que ela não ia falar, então partiu para o react. Então, galera, bora lá começar. O link do vídeo original está na descrição. Cara, esse aqui eu estou curioso, tá? Mas, rapaz... Mano, a dona Clodil de Orochimaru? Não! Mano, a dona Clodil de Orochimaru? Não! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Mano, o seu barriga é o gai. É o gai. Sabe, Kiko, eu sempre te considerei meu melhor amigo. Mas agora eu vou inventar essas bochechas de bulldog velho. Você vai ter em mim? Essa é boa! Você não vai nem arranhar o protetor de testa. Kiko! E por que você quer me bater se eu nem tive culpa? Ah, como eu não teve culpa? Por sua causa, todo mundo pensa que eu sou um fracote. Você sabe que o professor Girafales nunca deixa a gente usar jutsus nos treinamentos. E você sempre, sempre, sempre usa sua xeringã se ele perceber. E eu tenho culpa de ter xeringã? Você tá é com inveja do meu xeringã? Como meu pai era um tíra e você nem tem pai... Sim, tenho. O caso é que nunca fomos apresentados. Mas, coitado... Tá bom, tanto faz. O que importa é que você é um fracote. E aquele dia que você brigou com o Inhoyo, hein? Ele não quebrou todinha a sua cara? O bom é que o Inhoyo joga sujo quando ele briga. Joga sujo como? Ele foge quando a gente vai bater nele. E acontece que ele bateu em você também, não é verdade? Sim, mas me pegaram entre seis. Mentiroso! O Inhoyo te pegou sozinho. Isso eu já sei! Então por que você disse que te pegaram entre seis? Entre seis e sete da noite? E a essa hora eu começo a ficar com sono? Ah, agora eu me lembro, sabe? O Godinez também bateu em você. Godinez? Ah, sim, eu me lembro. Mas ele também não brigou limpo, não. Ele não brigou limpo? Como não brigou limpo? Sujei ele com meu sangue. Ah, mas eu me lembro também do dia em que você brigou com o Godinez. E ele bateu tanto em você, Chaves, que quando ele terminou você estava todinho inchado. Não, o Godinez não me bateu, não. Acontece que era a minha malva técnica. Jutsu, narigadas na mão. Ah, que conversa é essa de dar com o nariz na mão dele, rapaz? Não, isso mesmo que eu te falo. Eu vi você apanhando o nariz. Está pensando que eu sou besta? Eu não vou acreditar numa história dessa agora. Não batei com o nariz. Os outros. Dessa vez a brigadinha é a sério. E escuta, Chiquinha, por que eles estão brigando dessa vez? Como eu não sei? Mas bem que é porque eu quebrei o triciclo do Kiko de novo. E por que o Kiko iria brigar com o Chaves por causa disso, hein? Porque eu disse pro Kiko que foi o Chaves que quebrou. Ah, nem será que eles não estão brigando por causa da Pathy, hein? Não, acho que não. Se o Chaves fosse brigar por causa de alguém, seria por minha causa. Sim, outro dia o Chaves brigou com o Kiko por sua causa. É o guinho do cachorro. É sério? É, o Kiko disse que o Chaves era seu noivo e aí o Chaves bateu nele. O que é isso, mano? É a piada do Chaves. Agora sim eu podia inventar a cara. Ai, não, Chiquinha. Para com isso, eu vou contar pra minha ideia. Calma, calma. E quando o último ano das sombras, você sabe... Ai, meu Deus. ...que eu bato, bato, bato. Não tem pra ninguém porque eu consigo fazer até 20 conos de uma vez. Enquanto tá todo mundo batendo. Ai, cale-se, cale-se, cale-se. Você me deixa lá. Corra! Ninguém tem paciência comigo. Não! E chega de conversa. Agora a gente luta até o fim. Será que vai ter a preta mesmo? Como? Um! Eu tenho que chegar a tempo de parar essa briga Tá certo Ele vira um chapolim? Se eu não chegar a tempo, a coisa pode ficar muito feia Não é possível que ele vire o chapolim É a Cube? Bola quadrada de fogo Bola quadrada de fogo Ah, mano, muito bom, velho Eita Não é uma barrida Ah 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 Oh Shidori! Já? Caraca, foi... Mano, foi rápido demais, velho! Veja onde chegamos Será que valeu a pena lutar? Eu digo sim Olha o Jaininho, cara! Nossa! Nossa! O aluguel! O aluguel! Você lembra do episódio que tem época? Sim! Oh, que legal! A galera apoia, mano! Foda! Da hora! Ah, gostei! Gostei! E cheio de referência, velho! Pra quem assistiu Chaves, né? Pra quem é da época que passava! Nossa senhora, velho! Mano, parabéns! Pelo trampo! Porque animar oito minutos, meu amigo, não é pra qualquer um não, tá? Não é fácil! Parabéns pelo trampo! Porque o visual tá bom! Toda a parte da dublagem! Toda a parte das referências! Mano, tudo, tudo! Todos os designs! Cara, eu achei irado! Fora que... Tiveram o trampo de fazer a abertura! E o final! Nossa, mano! Cara! Impressionante! Bato palma! Pra essa galera que se penha! E faz acontecer! É isso! Esse foi apenas o episódio 1! Eu espero, do fundo do meu coração, mano! Que dê tudo certo pra vocês! E vocês consigam crescer e fazer muito mais episódios! E cada vez melhores! É isso, velho! Achei muito da hora, galera! Caso vocês não... Né? Não sabiam desse canal! Mano, vão lá se inscrever! Vão lá! Assistam! Dá um like! Apoiem o canal! Exatamente! Porque quanto mais apoio tiver... Mais episódios teremos! Mais episódios teremos! É isso, velho! Então, galera! É isso! Estamos indo pra agora e... Até a próxima!